Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nas montanhas e vou visitar o primeiro zoológico do Espírito Santo. Gente, eu estou muito ansiosa, porque eu nunca fui um zoológico. É a minha primeira vez e esse passeio vai ser bem divertido. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O Zool Parque da Montanha possui 4 anos de funcionamento. Tem em média 700 animais, sendo de 120 espécies diferentes. O zoológico recebe diariamente grupos escolares, de igrejas e outros para educação ambiental. O intuito aqui é a conservação e manutenção das espécies, sendo a maioria em extinção. E aí Legenda por Sônia Ruberti Galerinha, eu amei passear aqui nesse zoológico Ele é muito divertido Espero que você também tenha gostado Deixe seu like, comentem aqui embaixo E se inscrevam aqui no meu canal Tchau!